O título desse vídeo é O Espírito Derramado e o Espírito Interior. É o mesmo Espírito, o Espírito Santo, que Jesus veio para batizar no Espírito Santo. Se o Espírito Santo não descesse no dia de Pentecostes, Jesus teria falhado em sua missão. Porque João Batista anunciou a missão dele e falou assim, eu batizo em água, mas vem um depois de mim, que não sou digno de desatar a correr das suas alparcas, ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Quando Jesus terminou sua missão, ele subiu aos céus, voltou à destra do Pai e derramou o Espírito Santo. Isso aí é o Espírito Derramado. Vamos ler aqui em Atos 2, fala, Foi tremendo. E da pregação de Pedro que surgiu nesse dia, 3 mil pessoas converteram. Foi uma mudança muito grande. E aqui falou que de repente, Jesus tinha avisado para eles, fica em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Então, não tem uma ação humana que produza isso. Nós não podemos trazer, fazer o derramamento do Espírito Santo. O que eles ficaram fazendo é orando juntos. O jeito de esperar para o Espírito Santo vir é orar, é estar em oração. Mas esse momento e essa ação é soberano, é de Deus. E aí Pedro prega aqui, no versículo 16 do Atos 2, ele diz, Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos anciãos terão sonhos. E sobre os meus servos e sobre minha serva derramarei do meu Espírito naqueles dias e eles profetizarão. E mostrarei para o dia em cima do céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Senhor, foi o começo do dia de Pentecostes, do cumprimento dessa profecia, mas não terminou, porque não aconteceu essas coisas. Prodígio em cima do céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Essas coisas não aconteceram. Então, esse derramamento pleno do Espírito Santo ainda não veio sobre a terra. Começou no dia de Pentecostes. E aqueles homens que a gente acompanha nos evangelhos, os doze discípulos de Jesus, eles eram tapados, fala a verdade. Eles não conseguiam ouvir, queria cada um ser maior que o outro. Jesus explicava as coisas, eles não entendiam, estava na cara, eles não entendiam. Era um desastre. E quando ele foi julgado, tomado lá no jardim, eles abandonaram ele. E Pedro, que é o mais corajoso, negou ele três vezes. 50 dias depois, vem o dia de Pentecostes. Esses homens estão irreconhecíveis. Eles são açoitados e não estão nem aí. Pedro prega aqui, entendendo as Escrituras, cita três, quatro Escrituras do Velho Testamento, entende tudo. Coisa que ele não entendia nada antes. O que aconteceu? Em 50 dias o povo ficou admirado. Esses homens são calideuses, esses homens são caipiras. Como que eles sabem todas essas coisas? Como é que eles têm essa coragem? Pedro negou Jesus diante de empregadas. E aqui ele enfrenta as maiores autoridades da nação sem medo nenhum, sem nenhum temor, cura o paralítico. É irreconhecível. Quer dizer, em 50 dias, Deus transformou aqueles homens que eram tão igual nós em pessoas totalmente diferentes e começaram a igreja que até hoje existe na Terra. Eu creio que Deus vai derramar o seu Espírito nesses últimos dias. Olhando para a igreja, por exemplo, vamos pegar Brasil, que Brasil é nossa tarefa. Outros países têm outras pessoas para cuidar dos seus países. Se eu olhar para a igreja brasileira hoje, você fica desanimado. É tanta carnalidade, é tanta política, é tanta divisão, é tanta luta por poder da igreja, é tanta divisão, briga, traição, coisa, é terrível. Mas Deus pode mudar essa igreja. Basta ele derramar o seu Espírito, como foi no dia de Pentecostes. A gente chama isso de avivamento. A gente chama isso de repente. Vem Ruach, o vento de Deus, sopra e em 50 dias, pessoas que eram de um jeito são totalmente transformadas para ser de outro jeito. Isso é maravilhoso, tremendo. Nós estamos orando há anos para isso e eu creio que não está longe de acontecer. vai ter um avivamento que vai sacudir o Brasil. O Brasil vai ser sacudido e tem uma profecia sobre o Brasil que o Brasil vai ser o celeiro de missionários. O Brasil vai mandar muitos missionários para o mundo inteiro, mas não para levar esse tipo de igreja briguenta, fofoqueira e totalmente desse jeito que tem hoje. Não. É para levar um evangelho puro, um evangelho da graça, um evangelho do amor, um evangelho da santidade, um evangelho da unidade, um evangelho da paz. Então, a igreja brasileira, do dia que está, não está pronta para a volta de Cristo e não está pronta para sair como missionários. Mas, com o derramamento do Espírito, com o poderoso avivamento, essa igreja pode ser transformada rapidamente. Isso eu estou passando para você, minha expectativa, meu desejo e não é só para o Brasil. Os irmãos lá em Israel têm essa mesma fé de que essa profecia de Joel vai ser cumprida ainda, o Espírito vai ser derramado em uma quantidade e em uma qualidade maior que os avivimentos passados, maior que os avivimentos azuis, maior que os avivimentos em Gales, maior que os avivimentos na Argentina passados. Deus vai derramar o Seu Espírito Santo. Eu creio nisso, oro para isso, confio em Deus para isso. Agora, o que a gente deve fazer? Porque isso a gente não pode produzir, certo? Isso é uma coisa que a gente não pode produzir. A gente pode orar, a gente pode perseverar orando, a gente pode ter expectativa, a gente pode sonhar, a gente pode ter visão para isso, mas nós não podemos produzir. Isso vem de Deus. Isso vem da parte de Deus. Mas tem um outro aspecto do Espírito Santo, que é o Espírito Santo interior. Viramos agora para 1 Coríntios 12, você vira para 1 Coríntios 12, e você vê que tem dois aspectos do Espírito Santo. Tem o Espírito Santo fora de nós, e tem o Espírito Santo dentro de nós. O Espírito Santo derramado é sobre nós. O Espírito Santo dentro de nós é o mesmo Espírito, mas são operações diferentes. No versículo 12, de 1 Coríntios 12, ele diz, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros do corpo, embora muitos formam um só corpo, assim também é Cristo. Pois em um só Espírito, fomos todos nós batizados em um só corpo. Quando você é batizado em um Espírito, significa que você é enfiado, mergulhado dentro do Espírito. Não quer dizer que o Espírito está dentro de você, quer dizer que Ele está fora de você, circundando você por todos os lados. Em um só Espírito, fomos todos nós batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Quando você bebe, o Espírito está por dentro. Quando você é batizado, o Espírito está por fora. Então, tem o Espírito derramado fora de nós e tem o Espírito Santo que nós bebemos, que fica dentro de nós. Vamos para Efésios 5, onde tem uma exortação muito forte, muito maravilhosa, que Ele diz em Efésios 5, e versículo 17, Ele diz, Então, ele dá várias exortações a si, falando entre nós em salmos e hinos, cantos espirituais, cantando e salmodeando, dando graça por tudo e sujeitando-vos uns aos outros. É uma maneira de nos encher do Espírito. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte, Ele fala assim, não embriaguei isso com vinho, quer dizer, embriaguei com vinho, o que você faz? Você pega o copo e bebe um, dois, três, quatro, aí você embriaguei com vinho. Agora, Ele fala assim, não faça isso, mas faça isso. Qual a coisa que Ele quer que faça? Enchei-vos do Espírito. Você está percebendo que isso não depende de Deus? Você está percebendo que você não precisa esperar em Deus para isso? Você pode se encher do Espírito. É pegar o copo e beber. É isso. Você está entendendo a diferença? O derramamento, o avivamento, a gente tem que rogar, aclamar, estar junto, levantar mais oração, estar clamando e buscando, mas vai ser a hora de Deus. Agora, enchei-vos do Espírito? Não. Enchei-vos do Espírito, eu posso fazer. É só pegar o copo e beber. Não beba vinho, beba o Espírito. É isso que Ele está falando. Como? Falando entre vós com salmos, índios, cantos espirituais, cantando e salmodeando ao Senhor no vosso coração, dando graça por tudo a Deus o Pai, não murmurando, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. existe uma maneira de você cultivar a presença. Cultivar a presença. No capítulo 4, versículo 29, ele diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que ministra graça aos que a ouvem. Então, ele fala de coisas que a gente deve fazer e coisas que a gente não deve fazer. Aqui está falando, não fica falando palavras vãs, palavras torpes, mas só palavras que edificam, que levantam as pessoas. E aí ele continua, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia ser tirada dentro de vós, bem como toda malícia, antes de serem bondosos uns para os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus nos perdoa em Cristo. Então, eu só queria deixar essa pequena reflexão com você, que ele exorta bastante no contexto aqui de Efésios, que você pode se encher do Espírito e você pode não entristecer o Espírito. E isso é diferente do que avivamento. Isso é diferente do que o Espírito derramado. Isso é diferente do que ter o Espírito ao redor de nós e fazer sinais e milagres e sair com o são e sair com o poder. É diferente, é diferente, mas é tão importante quanto. E uma depende de Deus, da operação soberana de Deus. Nós não sabemos quando vai ser esse de repente de Deus. Ele tem os momentos certos. E é claro que precisa estar orando, esperando, buscando, trazendo, invocando, tendo saudade, querendo. Claro, isso é necessário. Mas não é a gente que produz. É Deus que determina o derramamento do Espírito Santo. Já o enchei-vos do Espírito? Não. Isso depende de nós. É, tem intencionalidade. Você mesmo procura se encher e você procura evitar as coisas que entristecem o Espírito. Você procura ser sensível, tirar toda a ira, cólera, amargura, blasfêmia, toda essa gritaria, malícia, ser bondoso, compassivo, não falar palavras que não edificam, sabe? Usar sua língua para as coisas que edificam, falar com salmos, hinos, cantos espirituais, edificando você mesmo, edificando as pessoas que ouvem você, dando graça por tudo, não sendo murmurador, reclamando de tudo, mas tendo graça, um espírito de gratidão e sujeitando aos outros, não querendo impor a sua vontade. Eu espero que você receba essa exortação. Eu sinto tão bem em sendo exortado. Isso também exorta você, também com essa mesma coisa, que enquanto nós aguardamos o derramamento do Espírito, enquanto nós aguardamos o poderoso avivamento, que certamente virá sobre a igreja no Brasil, para que a igreja no Brasil cubra sua missão de ser um celeiro de missionários, enquanto nós estamos aguardando isso, buscando isso, clamando por isso, chorando por isso, mas que cada um de nós receba essa exortação de não entristecer o Espírito e de nos encher do Espírito. É isso que nós podemos fazer. Nós temos esses recursos. Inclusive, até essa disciplina de caminhar pela Bíblia, lendo a Bíblia toda, sempre, o ano todo, isso é um meio de permitir que o Espírito enche a nossa mente com os pensamentos de Deus e é uma maneira de nos encher do Espírito também, é uma das formas. E quando nós conversamos entre nós sobre isso, quando nós fazemos nossa família em torno disso, você vai notar que o ambiente na casa muda, o ambiente entra em paz, entra em graça, sabe? Quando tira o barulho do mundo, esse medo, essas fofocas, essas coisas, notícias ruins do mundo, quando você começa a trazer a palavra de Deus, hinos, salmos, e gratidão, isso muda o ambiente em nossas casas, muda o ambiente de trabalho, nós podemos nos encher do Espírito. Enchei-vos do Espírito enquanto você aguarda o derramamento poderoso do Espírito Santo sobre a igreja.